Oi gente, tudo bom com vocês? Olha quem está de volta, eu senti a minha falta, eu senti tanta falta de vocês É mais uma merda E aí, como é que vocês estão mesmo? De verdade tá tudo bem com vocês? Demorei, mas estou de volta com mais um vídeo pra esse canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito massa Porque esse vídeo é o desabafo de uma filha Não, sério mesmo Uuuuh Minha unha acabou de quebrar Caraca, oi o som? Bom, então, eu já fiz vídeo aqui pra mães Onde eu falei sobre os tipos de mãe, né? O que elas fazem no Natal Coisas de mãe, já falei Mas o único vídeo que eu fiz aqui sobre pais Foi no dia do aniversário do meu pai Que eu cantei uma música pra ele E nos vídeos eu sempre falo alguma coisa sobre mãe Tipo, de coisas que a mãe da gente faz, né? Mas essa semana eu estava pensando Por que a gente não fala mal dos nossos pais? Gente, meu pai, ele é um amor de pessoa Ele é muito carinhoso Dificilmente ele me nega alguma coisa, sabe? Ele é um pai muito bom Só que ele é perfeito, né, mano? E o que eu vou falar aqui Não é que eu vou falar mal dos pais Se você é pai e está me assistindo Não fecha esse vídeo Mas é que vocês têm umas coisas, cara Que eu não entendo O pai da gente, ele tem um negócio Que eu não entendo, cara Eu acho que o meu pai, assim Ele tem uma coisa que Se ele me ver Ele tem que mandar fazer alguma coisa pra ele Aí você vai me dizer Ah, mas minha mãe também é assim Ela não pode me ver Que ela manda eu valer a casa Lavar a louça, não sei o que Mas, cara, o papel da mãe é fazer isso daí Na vida dela é te mandar fazer as coisas em casa, entendeu? Só que o pai da gente é diferente Porque a tua mãe Se ela estiver na cozinha E ela ver um prato sujo Ela não vai te chamar pra te lavar Tipo, ela vai pensar Ah, é um pratinho só Vou deixar aqui e vou lavar O teu pai não, queridinho O meu pai Eu tô lá no meu quarto Ele está na cozinha Na cozinha E ele me chama Manu! Aí eu corro, né? Porque a gente sempre tem medo do pai Mais do que o da mãe Quando eu chego na cozinha Pega bem daí Esse copo aí Que tá ali na pia aí, ó E pega um pouco de água pra mim aí Por que vocês fazem isso com a gente? O copo tava bem ali Na frente dele, cara Bem na frente Por que ele não tomou água? A geladeira tá do lado Não Ele tem que chamar a gente lá no quarto Você pode estar num lugar que for, mano Uma vez eu tava fazendo a prova do ENEM Eu perdi a prova, mano Porque o papai me chamou Pra pegar água pra ele Eu acho que no dia que eu for ter um filho Meu pai vai me chamar Pra ficar lá com a minha mãe na sala de espera Sério O meu pai, ele quer que eu faça tudo pra ele Falando sério Eu amo meu pai Mas vocês tem que concordar comigo Que o pai da gente É mais folgado do que a mãe mil vezes É claro que a gente tem que obedecer os pais Sempre Até porque se a gente não obedece Outra coisa que meu pai faz Que a minha mãe já não faz nunca É quando eu vou pedir dinheiro pra ele Tipo assim Se eu peço dinheiro pra minha mãe E ela não tem Ela diz logo na minha cara Ai, manozinha, dou sem dinheiro Sabe o que meu pai faz comigo Ô pai, pai Me arruma 10 reais Pra quê? Não que eu vou precisar comprar um negócio lá na faculdade Comprar o quê? Não, é só uma coisinha mesmo Que eu tenho que comprar lá na faculdade Mas que coisinha é essa? Não tem nome não? Vai ter uma confraternização lá na faculdade E eu preciso comprar dois refrigerantes Se eu tenho 10 reais pra me emprestar? Ah, tá Mano, ele fica calado Ele não me diz se ele vai me dar o dinheiro ou não Quantas vezes eu não tinha que ir pra algum show Alguma coisa e eu dizia Pai, eu vou precisar de 20 reais E ele ficava lá Filha Traz uma água pra mim Ele se cala, cara Por que que Por que que custa dizer Minha filha, eu não tenho Ou então, né Minha filha, eu tenho Mas parece que eles querem fazer um teste com a gente Pra ver como a gente vai se comportar Enquanto eles estão em silêncio Tá entendendo? E pode ser um minuto de silêncio, mano Parece que é uma vida Quando meu pai faz isso Eu tenho vontade de me ajoelhar De me jogar no chão Pai, por favor Pai Só que eu acho que se eu fizesse isso Ele ia achar que eu não tô bem E ele ia me deixar sair Mas o pai da gente é sempre assim E a coisa mais master Master super, super, super difícil De você entender num pai É o fato de que todo pai é de lua Sim, porque o meu pai é de lua Vou te dar um exemplo Quando eu era menor Meu pai era daqueles pais bravos, sabe Você não podia chegar tarde em casa Não, 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 queridinho Nove horas da noite é pra estar em casa Eu lembro de uma vez Que eu fiquei até tarde na rua Brincando de garrafão Sabe garrafão? Que aí que tu joga a garrafa E tem que se esconder Não sei mais o que Mano, quando eu cheguei em casa A porta tava trancada Meu pai me deixou do lado de fora E eu tinha onze anos Meu pai abriu a porta e disse assim, ó Passa Passa e não corre Pai, você vai me bater Pai, você vai me bater Porque eu tava na rua, pai Não pergunta nada Passa sem correr Pai, eu não sabia que tava tarde Eu pensava que era de tarde ainda Cinco horas Eu vou contar de um até três Se tu não passar E não corre Tá bom pai, eu vou passar Não vou correr não, tá bom? Mas como eu conheci a meu pai, né Enquanto ele tava lá Eu não vou te bater Passa logo Eu não vou te bater O que que eu fiz? Eu corri Só que na minha cabeça Eu corri desse jeito Mas na realidade Eu corri desse jeito Ai, não gosto nem de lembrar Dessas coisas Que dói até pro meu coração Mas de toda forma A dica que eu dou Pra você que tá assistindo esse vídeo Se você ainda tá nessa fase Do não corre É melhor correr Porque se você passar correndo Você vai apanhar Mas se você passar devagar Você vai apanhar Muito, muito, muito mais Mas aí beleza Meu pai era muito bravo Só que às vezes Do nada Eu faço alguma coisa E eu digo Nossa, vai te soltar muito caro Em cima de mim Hoje em dia eu não apanho mais Mas eu pego muito carão E aí eu penso Nossa, quando eu cheguei em casa Mano, vai ser um Meu Deus E aí eu chego em casa Lógico que eu conto primeiro Pra minha mãe E aí ela fala Ai, conta logo pro teu pai E aí eu falo pra ele Então pai Então, eu bati um carro Dei uma arranhadinha lá Mas não foi culpa minha Eu fui dar uma ré Eu não olhei no retrovisor E apareceu um carro Lá atrás do nada Mas não foi culpa minha Cara, eu juro Que ele vai falar Nossa, vai arrebentar as coisas E ele diz o que? É, né Foi culpa toda fazer o que, né Tem que mandar consertar, né Tem jeito? Por que, gente? Que os pais são assim? Tá certo Que às vezes é bom, né Mas isso faz eu acreditar Que outras vezes Que eu fizer besteira Ele vai relevar E na verdade Postou Precissão Menina Gente, é claro Que muita coisa Que eu disse Que era brincadeira Mas esses são os pais Que a gente tem Eu não sei se o seu pai É igual ao meu Mas o meu pai Com tudo isso que eu falei Isso é só 1% dele O resto ele é uma pessoa Maravilhosa Amorosa Ele demonstra carinho por mim Mas eu quero dizer Pai, que eu te amo E se você quer pai Eu quero dizer pra você Que nós, seus filhos E amamos de verdade Não importa quantas Suas você der a gente Não importa quantos carões Quantas vergonhas Que a gente vai passar ainda Por causa de você A gente ama vocês de verdade E se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar E lá no Facebook Quem compartilhar meu vídeo Eu vou mandar um salve No próximo vídeo, beleza? Provavelmente vão ser Duas ou três pessoas Mas tudo bem, né? Tudo bem Não esquece de deixar o like Aqui embaixo Se você não é inscrito no canal Clica nesse botãozinho vermelho Que tá escrito Inscrever-se Que é pra você não perder Mais nenhum vídeo Em breve vai ter vídeo novo Com certeza Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Até aqui Comenta o que eu acho Que você achou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E tudo bem Não esquece Feliz Natal Quero desejar um Feliz Natal Pra todos vocês Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo